O Instituto Superação tem a missão de desenvolver valores chaves para a vida através da integração entre esporte competitivo e educação. Grande parte das minhas conquistas se deu muito em cima de valores que eu aprendi durante a minha vida adolescente e muito ligado ao esporte. E eu senti uma lacuna enorme nas escolas hoje em dia em relação ao esporte competitivo. O Instituto nasceu, na verdade, como uma forma de preencher essa lacuna. O nosso objetivo é o objetivo de formar melhores pessoas. Mas essa fase agora é essencial que a gente tenha, de fato, a participação e contribuição de todos vocês. Se a gente não tiver essa contribuição, a gente corre o risco de jogar tudo fora. Então eu convido para que vocês continuem construindo com a gente o Instituto Superação, impactando cada vez mais crianças e adolescentes e famílias. Legenda por Sônia Ruberti